Oi gente, tudo bem? Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana Eu sou dona do blog Contos e Encontros E no vídeo de hoje eu tô trazendo a Rebeca Que foi cast member na Disney Califórnia em 2018 Pra contar um pouquinho como que foi essa experiência dela Então espero que vocês gostem, eu adorei entrustar ela Agradeço muito a Rebeca por ter aceitado E bora lá ver o vídeo Então Beca, me fala como que começou esse amor pela Disney Como que surgiu, como que você descobriu? Então, pela Disney mesmo eu sempre tive um amor Porque eu cresci vendo o Disney Channel Mas pelos parques foi quando Num comercial da Disney Channel passou O comercial dos parques Aí eu com oito anos de idade falei Mãe, eu quero ir pra Disney E aí começou meu amor, meu sonho com Disney E quando eu cheguei lá falei Nossa, é isso mesmo, meu sonho Então foi aí, amor à primeira vista E como que você descobriu, assim, que poderia trabalhar na Disney? E que você poderia ir pra lá Pesquisando quando eu cheguei de viagem E no mesmo ano que eu participei do processo, passei Conta um pouquinho, assim, detalhadamente, né? Pra quem não sabe e estiver assistindo ao vídeo A Beca vai escrever um artigo no meu blog Então se o artigo já tiver saído Eu vou colocar o link aqui embaixo Contando todo o processo, né? Pra trabalhar na Disney Mas resume um pouco, assim, como que é Onde que a pessoa entra Como que faz a inscrição Se tem entrevista ou não Com quem que é a entrevista Então, gente Vou resumir bem rapidinho Porque como a Ju falou Vai estar lá no blog Bem, tem uma agência que está por trás de tudo isso Que é STB S de sapo T de tatu B de bola E ela divulga um dia e um horário certinho Que você tem que se inscrever Nas palestras As palestras acontecem mais ou menos Em cinco cidades diferentes pelo Brasil E aí você tem que entrar nessa inscrição E acaba muito rápido Tipo, no meu ano acabou em oito minutos As inscrições pra todos os lugares Geralmente são umas três palestras Por cidade, por aí E depois dessa palestra Você conseguindo se inscrever E estando lá Você tem que participar de uma entrevista Que pode ser no mesmo dia Que dá palestra ou não Eles dão preferência Se você é de outro estado Como foi o meu caso Que eu sou do Rio Assisti em São Paulo Aí você faz no mesmo dia Se não é no mesmo dia É na mesma semana Essa é a primeira fase Se você for aprovado na primeira fase Você passa pra segunda fase Que é só em São Paulo A primeira fase você faz em trio Com entrevistadores da STB Então são brasileiros Mas a entrevista é em inglês E a segunda fase você faz sozinho E a entrevista é com os recrutadores da Disney americanos Então o inglês, claro que é mais forte E a segunda fase é Eles dão uma janela de uma semana Mais ou menos em agosto Pra você escolher o horário de sua preferência Mas tem que ser dentro daquela semana Aí tem a opção de aprovado Aí você recebe um e-mail São ondas de e-mail no mesmo dia Mas aí é pra ser pra Orlando E algumas pessoas são chamadas pra Orlando depois Mas essas que são chamadas depois Ficam de stand-by Que significa a fila de espera E também pra Califórnia Que foi no meu caso A gente recebeu quase um mês depois Que o Orlando passou A gente recebeu uma ligação da STB Também foi em ondas E aí eles ligaram falando Ah, tem vaga pra ir pra Califórnia Você quer? Aí no meu caso foi Claro que sim, nossa Claro que eu quero falar Não Não, imagina a Califórnia Jamais É, no seu ano não teve, né? No Rio Não, não teve já Já tinham cancelado já É, porque a Beca já sabe, né? Eu cheguei a fazer também Deixa eu ver se eu acho no meu e-mail O ano Eu esqueci que poderia ter procurado no e-mail Ó, foi em 2012 Caraca, que isso? Foi em 2012 Aqui, eu fiz na Estácio de Sá do Centro Caraca, na minha faculdade Desde 2012 Olha só que bizarro, gente Gente Nossa, muito tempo Faz 10 anos já Jesus Então, aí A Beca, né? No caso Ela passou pra segunda fase E fez com os entrevistadores da Disney E eu fiquei na primeira parte E até a gente vai falar um pouquinho sobre isso Mais pro final do vídeo No meu caso O que pegou Muito foi Claro que, né? Eu não estudei tanto Na parte do inglês Mas o que mais pegou foi a questão do nervosismo, né? Que eu acho que pega muita gente Porque eu vi várias pessoas Que tinham inglês bom Assim, eu Na época eu fazia o curso de inglês Então, assim, eu tava Praticando, né? Lembro que eu estudei um pouco Com o meu professor Algumas perguntas Que eles poderiam fazer Só que na hora Assim, bate um nervosismo, né? Porque é aquela pressão De, tipo Se você não for boa Tipo, você vai ser reprovada E eu já até sabia Que eu ia ser reprovada Porque eu fiquei muito nervosa E aí eu ficava gaguejando Mas, enfim E como que foi O período, assim Que você descobriu? Tipo, quando eles te chamaram Eles já te falam Onde que você vai trabalhar Ou com o que que você vai trabalhar E o que que você vai fazer Ou você descobre lá? Então Quando você passa Eles te falam Qual é a role A role é a sua posição Você pode ser Vai em loja Restaurante Pra quem não sabe Atrações Mas na Califórnia É só loja Que é merchan E restaurante Que é quick E aí lá Vem um documento certinho Aí falando Que eu deveria ser Quick E Quick restaurant Que é de restaurante mesmo Porque tem o Quick cashier Na Califórnia Que é só o caixa Eu fiquei no restaurante mesmo E É só isso que eu sabia É O lugar mesmo Que eu ia trabalhar Que foi o French Market Eu só descobri lá No Traditions Que é Tipo Uma aulinha Que a gente tem Antes de começar O nosso treinamento oficial Entendi E aí Que que você fazia Assim lá Eu lembro que Quando eu fiz Eu acho que a minha primeira opção Era merchan A minha também era Eu queria trabalhar em loja Eu achei muito legal E a possibilidade De trabalhar em vários lugares também É O que que eu fazia lá no restaurante? É Ok É Então Eu tinha duas opções Que era ser Ou front of the house Que é Na frente da casa Ou back of the house Que é atrás da casa No front Eu devia fazer Três estações Eles O líder que me colocava Ou eu montava os pratos E entregava para os guest Que são os clientes Ou eu montava Os sanduíches deles Ou eu entregava As bebidas Eu fazia as bebidas Que era na máquina De refrigerante Ou café Chocolate quente E entregava para eles Ou então Se tivesse Um combo de criança Eu tinha que avisar Porque eles não leem o cardápio Eu tinha que avisar Que eles tinham direito A uma bebida grátis Aí eu mandava eles escolherem É assim mais ou menos Que eu fazia Resumidamente No back of the house Ou eu apoiava o front Repondo o estoque de Arroz que acabou Eu tinha que pegar Outra panela quentona De arroz e repor Gelo que acabou Xarope de bebida que acabou Tudo assim Tudo repor E Ou então Eu tinha que pegar A parte mais pesada Que era a parte Que eu confesso Que eu não gostava Que era levar O lixo Lá para Para a caçamba De lixo Eu tinha que subir Três rampas Pesadas Com lixo Entrar em geladeira Para pegar Frango Ou essas coisas Assim Ou pegar As sobremesas No começo Se eu pegasse De manhã Um shift Eu tinha que Arrumar as sobremesas Então eu voltava Para casa Toda cheia De cobertura Ou arrumar Os pães Dos sanduíches Alguma coisa assim Que era mais leve Vamos dizer assim E resumindo Era isso Legal E você já tinha Trabalhado antes Aqui no Brasil Ou não? Oficialmente Não Eu sempre fui Sempre não Mas desde que eu comecei A faculdade Eu fui professora De teclado Mas nada relacionado A restaurante Loja Não Ah, mas eu tenho Uma teoria De que eu passei Para a Quick Porque um final De semana antes Tipo, eu fiz a entrevista Na quarta E no sábado Anterior Eu tinha ajudado Na barraquinha de açaí Da festa Lá da minha igreja Caraca E eu pensei isso Com a entrevistadora Porque no currículo A gente coloca Qualquer coisa Para contar Ainda mais Eu que tinha trabalhado Nas oficialmente Então eu falei Que a gente pode Botar trabalho voluntário Trabalhei na barraquinha De açaí Aí a gente ficou Falando sobre O que era açaí Que ela não conhecia E tal É, pode ter ajudado Meio Acho que foi por isso E como Conta um pouquinho Como que foram Assim Seus primeiros dias Por lá Você teve um treinamento Específico Para esse restaurante Ou foi um treinamento Tipo geral Alguém te ensinou O que você tinha Que fazer lá Ou tipo Você foi meio que Aprendendo na marra Foi específico Tanto que na Califórnia A gente não pode Trabalhar em nenhum Outro restaurante Assim Em Orlando pode Você pode pegar Um shift em outros Restaurantes Shift são turnos Teve sim treinadora São duas treinadoras Mas geralmente É uma só Mas a minha treinadora Estava treinando A outra menina Para ser treinadora Então foram dois treinamentos Ao mesmo tempo E elas me treinaram No primeiro dia Eu só fiquei dando as bebidas Que eram as coisinhas mais fáceis No segundo dia Elas me treinaram Para o front todo Então montar os pratos Porque tem Uma quantidade específica De arroz Que você tem que botar Uma quantidade específica De carne Que você tem que botar No sanduíche Essas coisas assim Qual o molho Que vai no sanduíche E a última Foi Só aquela Que estava sendo treinada Para ser treinadora E ela me treinou Para o back of the house Foram três treinamentos E depois era eu Comigo mesma E o pessoal lá ajudava Tipo Tirando dúvida Ou era Cada um Por si Não Eles são muito legais Os co-workers Eles me ajudavam bastante Ainda mais Porque tinham Umas coisas Nome de comida Que às vezes Era difícil Para eu saber Em inglês E eles me explicavam Sempre foram bem Tranquilos Que bom E como que foi assim Tipo Você chegou E aí já começa a trabalhar Ou você chega Tem tipo uma semana Para conhecer o apartamento Tirar a documentação Fazer o que tem que ser feito Para depois começar Como que funciona? Então A gente Teve sim Algumas reuniões Para começar Mas Foi tudo muito bem rápido A gente começou A gente chegou lá Dia 15 de novembro A gente entrou no apartamento E a gente conseguiu Conhecer o apartamento E a gente teve uma reunião Com a Beck Que era líder lá Do housing Que é o apartamento E aí ela deu Um itinerário Para a gente Com algumas regras E no itinerário A gente tinha que Ir tirar um documento Que é Então, gente Eu me enrolo Para falar isso Em inglês É o Social Security Number Tá Se eu falar um pouco Até vai Que é tipo um Quando as séries Traduzem É CPF Mas eu não concordo Mas é tipo um número Que você tem que trabalhar É engraçado Porque todo mundo Fala isso Que é tipo O nosso CPF Mas eu acho Que é tipo O nosso identidade É assim Mas eu acho Que é tipo A importância dele É tipo Nossa identidade Não o CPF Exatamente E a gente tinha Que tirar ele A gente tinha Só que a gente passou Uma perrengue A gente não conseguiu tirar Não deram um documento certo Para a gente tirar Então a gente acabou Começando a trabalhar Na Disney mesmo Porque o meu treinamento Por exemplo Foi três dias depois Que eu cheguei E aí a gente teve Que trabalhar Sem o número mesmo Porque não foi culpa Da gente E a gente foi Em algumas reuniões Primeiro no Team Disney Que é tipo É um prédio Com os escritórios Da Disney E também a Universidade Da Disney Embutida É tudo num lugar só E ele é atrás Do Parque Disneyland Então é bem pertinho Então a primeira reunião Foi para a gente Tirar foto Para a nossa Blue Edie Que é aquela carteirinha Para quem não sabe É azul Que te possibilita Bater o ponto E na Califórnia É com ela Que você entra Nos parques E a gente tirou Nossa foto E aí nesse mesmo lugar A gente fez O Traditions E o Step into the Magic Que são duas aulas Que a gente tem que ter Aí Foi Eu lembro que foi No sábado e no domingo Aí na segunda Já comecei O meu treinamento Essas duas aulas E a gente teve Uma reunião Na sexta Também E nessa reunião Eles fizeram Eles levaram a gente Depois da reunião Só para Essa reunião Era só com a gente Nós 15 Era só para a gente Conhecer lá mesmo E quem estava Por trás Do office Do office Não Do housing Conhecer a gente Direitinho E no final Eles levaram a gente Como era atrás Da Disneyland A gente entrou Pela Tchum Tchau Que é uma área E levaram a gente Para conhecer O Mickey E o Mickey Dá boas-vindas Para a gente É muito fofo E você ainda não conhecia A Disney da Califórnia Não E a gente não esperava Entrar também no parque Porque A gente só sabia Que podia entrar no parque Depois que passasse Pelo Traditions E como foi antes Do Traditions Que é onde a gente Ganha a nossa Blue Ad A gente não esperava entrar Então eu comecei a chorar Tem vídeo meu chorando Muito Pagando mico Não esperava mesmo Foi uma surpresa, né? Uhum E me fala um pouquinho Como que era Assim a quantidade de horas Que você trabalhava lá? Na Califórnia Bem 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 certinho Então era mais ou menos 28 A 30 A 30 horas Não costumava passar de 30 Porque o limite lá É 30 Então só se eu pedisse Muito para eles Muito, muito, muito Aí eles deixavam Fazer umas 37 Mas só aconteceu Duas vezes Uhum Então você tinha Tipo um dia de folga Mais ou menos, né? Dois dias Dois dias E a gente Que tinha três até Caraca E como que era Assim É questão de Rotina, né? Tipo O que era uma rotina Mais ou menos normal Sei que muda um pouquinho, né? Porque você Eu sei que eu já escutei Você falando Que tinha dia Que você abria E tinha dia Que você fechava, né? Mas assim Normal Como é que era? Assim Ah, você acordava Ia trabalhar Me conta um pouquinho É Nos dias que eu abria Eu acordava bem cedo Eu abri o restaurante, tá gente? Eu acordava bem cedo E se era dia de abrir o restaurante Então era dia de Back of the house Porque não tem como ser pronto Se os guests não estão ali É Eu acordava cedo E como Eu chegava lá Mais oito horas Ou seja Eu saia umas seis Da noite E aí dava tempo De fazer o quê? Ir no parque Então Sempre que tinha tempo Porque Na época Que é de Natal Essas coisas assim O parque fecha Meia noite Na Disneyland Então eu ficava Dia seis Da meia noite Super cansada Mas ó Feliz da vida Ficava com tênis mesmo Do trabalho Levava uma roupa Na mochila E ia Feliz E aí a roupa do trabalho Eu deixava lá no costume Que é uma área Só pra gente pegar E deixar as roupas Lá no Lá no trabalho E Ou então Se eu não Se eu precisasse fazer muito Alguma coisa em casa Eu ia pra casa E A gente Eu e minha amiga A gente combinava De jantar juntas Uma no apartamento Da outra Aí eu lavava a roupa Ligava pros meus pais Ou alguma coisa assim Quando Eu abria Ou abria não Fechava o restaurante Então eu pegava Mais ou menos Umas três horas da tarde Aí eu acordava Um pouco mais tarde Ia pro parque Que sempre é pro parque E também Hoje Quando eu tava Com preguiça Eu também ligava Com meus pais Combinava de almoçar Com alguém E Depois ia pro trabalho Legal Acaba que você conhece Muita gente, né? Uhum É E como que era Assim A questão de comida Tipo Por você Trabalhar no restaurante Você tinha direito A alguma Refeição por lá Ou você tinha que levar De casa? Não Não tinha direito A nenhuma refeição Mas por ser quick Eu tinha direito A pelo menos Uma bebida A cada break A cada intervalo Que eu tinha Eu cuidava muito Realmente A gente tinha que levar A nossa comida Ou comprava lá Tinha um refeitório Mas também Eu ficava gastando Assim, à toa Era ruimzão Que era meio caro Então Eu vivia A base de Coca-Cola De 700ml A cada intervalo Eu tinha três por dia Deus Desculpa E Kit Kat também Que era 1,50 Eu comprava lá E pronto Era isso Porque eu não tinha Tempo de fazer comida Não almoçava nada? Às vezes não Quando eu não tinha Tempo Aí chegava em casa Jantava direitinho Gente, o que vocês Menos vão fazer É comer bem Tem gente que se esforça E dá Mas Eu morei seis meses Em Chicago E nossa Eu comi muito mal Muito mal mesmo Porque assim Tinha uma Dollar Tree Tipo Na rua do lado E tinha várias paradas De um dólar Só que coisa de um dólar É sempre Besteira Lógico É hambúrguer Pizza E aí Quando eu estava Assim Mal, né? De dinheiro Que era sempre Eu ia lá E comprava Tipo assim Uns quatro hambúrgueres Que era tipo Para semana E aí eu ficava nessa Tipo Ou então Quando saía promoção De tipo Burger King Que era dois Por não sei quanto Aí eu comprava Era um Era meu almoço O outro era a minha janta Exatamente isso Eu te entendo muito Eu também comprava Super na Dollar Tree Tem uns congelados De um dólar Que a gente usa E também No McDonald's Eu viajei depois Só vivi de McDonald's Na minha viagem Eu acho que Para você ver Não é saudável Mas o que de mais saudável Eu comia Era aqueles Congelados De Mc&T's Exato Não é que seja Saudável Lógico que não Mas na comparação De um hambúrguer Com Mc&T's Melhor o Mc&T's Né? Exatamente E aí tinha uns Que era eu acho Que tipo Dois e cinquenta Sei lá Um negócio assim Que eu nem Comprava adoidado Nem sei o que seria De mim gente Se eu morasse lá Exato Daqui um ano Eu não ia estar conseguindo Levantar da cama De obelidade mórbida Ia ter que ir Para aqueles programas Para a gente Uhum Mas é complicado Assim Eu engordei Até bem mais Quando eu voltei Para o Brasil Do que é quando Eu estava lá É engraçado Porque Aqui eu como Melhor do que lá Eu não ando Tanto quanto Eu andava lá Ainda tem isso É Porque como você Tem aquela liberdade Assim De andar mais Na rua Tem muito parque E tal Eu andava muito O dia inteiro E aqui eu praticamente Agora muito menos Né? Quase esse momento Mas assim No normal também Eu já não ando tanto Uhum Então Nem sei O que é O ideal seria A comida daqui Com exercício de lá Exatamente Eu andava bastante Lá também Ainda mais para Para chegar lá No meu trabalho Eu tinha que dar Uma volta ao mundo Aí andava muito 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 O parque é grande Né? Então só no parque Exatamente Ainda tem isso Não é? Vamos falar da parte Boa agora Com relação A dinheiro Como que era lá Assim Você ganhava mais ou menos Do que o pessoal Da Disney Orlando E tipo O dinheiro que você recebia Dava para você Fazer as coisas Tipo Comprar as coisas Ou era um dinheiro Mais contadinho Assim Então A gente recebia 12 dólares a hora Enquanto o Orlando Recebia 10 Hoje em dia A Califórnia recebe 15 dólares a hora E o Orlando Recebe 11 Então a gente Continua ganhando Mais O custo de vida Na Califórnia Um pouco mais alto O que a gente Recebia Dava Para Normal Tipo Eu não passava perto Mas também Não podia sair gastando Tudo que eu queria Sabe? Mas isso porque Eu tinha uma Uma meta De viajar Depois Eu tinha viagem Comprada para Nova York E Orlando Então eu tinha que maneirar Porque senão Eu ia passar de fome Depois Então por isso Que eu guardei Meu dinheiro Mas dava sim Para comprar Eu não morri de fome Tinha que pagar O aluguel Que era 150 dólares Por semana Então parte Do dinheiro Ia para ir Eu ganhava Uns 400 e pouco 500 e pouco Por semana Por aí Então dava Sabe? Tirava 150 E o resto Eu guardava Ou comprava As coisas de casa Entendi E a gente sempre Comenta Fala assim Quando eu comecei A procurar Intercâmbio Para fazer Eu A minha família Nunca teve Assim Condição De tipo Pagar Um intercâmbio Desse De você ficar Tipo Um ano Estudando Seis meses Porque acaba sendo Muito caro Não só O intercâmbio Em si Mas a questão Da moradia Alimentação Tudo que você tem Que pagar Por fora E aí Eu lembro Que tipo Primeiro Eu conheci O intercâmbio De au pair Que tipo Até hoje É considerado Um dos mais Baratos Para se fazer Considerando O tempo Que você vai ficar E aí Depois Só que eu Ainda estava Meio assim Tipo Porque eu tenho Experiência Com criança Mas são Crianças Da família E tal Não tinha Aquela experiência Comprovada E aí Eu ficava Pensando Tipo Será? Não sei Como é que é E tal E tal E aí Depois Eu acabei Conhecendo Não lembro Como O intercâmbio Para trabalhar Na Disney Que também É Um intercâmbio Muito bom Porque você Une Aquela coisa Do Praticar O inglês Não sei Se aprender De fato Porque você Precisa Pelo menos De um inglês Básico Para passar Mas Junta Aquilo De praticar O inglês Com Um intercâmbio Que é mais barato E você ainda Recebe Por isso E ir para trabalhar Num lugar Muito bom Que você Aprende Várias coisas Ali E aí Eu queria saber Um pouquinho Mais de você Como que é O custo Que você Teve Tipo Com passagem Se você já tinha Passaporte Ou teve que tirar Visto Essas coisas Tá Tá Vamos lá Eu vou começar Eu sempre falo Para você viajar Você tem que começar Por passaporte Visto Então aqui Eu também Vou começar Por isso O passaporte Eu tive que renovar Porque o meu Estava vencendo Naquele mesmo ano E quando eu ia viajar Eu já estava vencido Então eu tive que arcar Com esses custos É 257 e alguns centavos Mas tem passaporte Aqui na minha cidade Que eu moro no Rio Então eu não tive que viajar Para outra cidade Para tirar nem nada Então só 257 mesmo Só O visto É diferente Não é o visto de turista É o visto de trabalho Eles mandam A Disney vai mandar Um documento certinho Para você conseguir tirar Esse visto E ele é o J1 Que é o J1 Então eu tive que tirar Eu tenho o visto normal Mas infelizmente não serve E esse visto normal Eu acho que foi Uns 700 reais É porque é em dólar Eu vi o valor aqui Do visto normal De turista E eu acho que é o mesmo preço É 160 dólares Mais 35 da taxa SEVIS Se eu não me engano Foi isso mesmo que eu paguei Então já tem que colocar isso Nos seus gastos fixos Que você vai precisar Além disso Teve A Disney já estava cobrando 500 dólares Para as duas primeiras semanas De acomodação E de calção também Então as duas primeiras semanas 300 dólares Como era 150 dólares por semana E os 200 dólares De calção Em Orlando Eu ouvi dizer Que não devolve Esses dólares de calção Mas na Califórnia Eu posso estar errada Mas na Califórnia Eles devolveram Na última semana A gente não teve que pagar 150 dólares E na semana anterior A penúltima semana A gente pagou só 100 Não pagou 150 Então foi assim Que eles devolveram Então tem isso É mais esses 50 dólares E os gastos com as passagens A passagem Eu já tinha comprado Para Nova York e Orlando também Então deu bem caro Mas é porque eu não estava Achando mais barato que isso Deu muito caro mesmo Eu fiquei o ano todo Porque eu voltei pagando Deu 6 mil Foi muito caro Foi para Califórnia Para Nova York e Orlando Tudo deu 6 mil Eu me arrependo um pouco Mas tudo bem Passou? O dinheiro Para gastar Nas duas primeiras semanas Que você só vai receber A partir da segunda semana Então é bem importante Você trabalha, né? De fato Exatamente Mas você vai receber Pelo que você treinou Você recebe até por uma aula É o Step into the Math Que você recebe Só que até o cartão chegar Isso tudo São duas semanas Então tem que ter um dinheiro Para se manter lá E a gente vai na época De Black Friday Então se você gosta de comprar Você faz um pouco Se você puder E eu acho Ah, e o seguro viagem A Disney te obriga a fazer um Que é o Lords of London Só que ele não presta para nada Já tentaram ativar Lá na Califórnia Não prestou As pessoas que trabalham lá No office Que cuidam lá Do nosso condomínio Nem que sabiam da existência dele Então assim É É um absurdo A gente Então você tem que Se preparar Para comprar outro seguro viagem Que preste Até porque esse Lloyd Não cobre Mala Então se tua mala extraviar Então O seguro viagem Às vezes é bem baratinho Então Não é uma coisa Que impacta muito Na sua viagem não Então você paga Tipo por dois seguros, né? Isso São dois seguros Infelizmente Me fala Se você acha Assim Que tipo Com o dinheiro Que você recebe lá Tipo dá para fazer uma graça Voltar com um dinheirinho Ou tipo Acaba que você gasta Tudo lá mesmo Então Depende muito Do que você quer fazer Se você for Para trabalhar Voltar direto E não gastar muito E não gastar muito lá Não fizer Muito passeio Nem nada Beleza Dá para voltar Com uma grana Agora Se você fizer O que eu fiz Que eu viajei Para dois lugares Depois que acabou O meu programa Meio que impossível Voltar com muita coisa Eu acho que eu voltei Com isso 100 dólares Ou menos Sabe? Então Depende muito Muito Dos seus planos Mas O que é a minha opinião Cara Você está lá Aproveitando uma experiência Única Então se você puder Gastar esse dinheiro Se não for Ai meu Deus Eu quero voltar Com muito dinheiro Porque eu quero Se você puder mesmo Cara Gasta Sério Faz as experiências Que você não vai ter Outra oportunidade Depois É Eu acho que tem Até quando eu vejo Assim essas perguntas Eu acho que tem Outros intercâmbios Que são mais voltados Para quem quer Realmente De fato Juntar dinheiro Pelo menos No ano que eu fiz A gente queria Trabalhar na Disney Pelo trabalhar na Disney O dinheiro Era uma consequência Lógico Que tem muita gente Eu mesma Não ia conseguir ir Se eu tivesse que Bancar tudo Tipo Bancar X meses Morando lá E gastando Tudo por lá Então O dinheiro Eu meio que Via como Uma oportunidade De estar morando lá E conseguir Tipo Me sustentar lá Mas Eu nunca Pensei Nesse Intercâmbio Como Tipo Um intercâmbio Para Juntar dinheiro Né? Assim Eu acho que Nesse caso Tipo Ao pé Se encaixa melhor Né? Exatamente A pessoa Trabalha mais É A pessoa Trabalha mais Para mais tempo E me fala Quais eram os benefícios Assim De trabalhar Na Disney Tipo Você tinha Algum benefício Ou Só as entradas No parque? Não A gente tinha mais Além das entradas De graça no parque E de poder colocar Amigos e famílias De graça No parque Também Mas eram Foi? De limite Ou era Tipo A gente ganhava um cartãozinho A parte E na Califórnia Desconto Nas lojas Nas lojas da Disney Nas lojas do parque E do Disney Springs Que tem a World of Disney lá A gente tinha Quarenta por cento De desconto Então É mais um obstáculo Para guardar dinheiro Quarenta por cento Gente Pelo amor de Deus É Vinte por cento De desconto Nos restaurantes Do parque É A gente também tinha cupom Se eu não falava Você me lembra Por favor Que eu falo É Vinte por cento De restaurante Dez por cento Nas lojas da Disney Que não fossem no parque Por exemplo No shopping Que tem lá A Disney Store E em algumas outras Lojas soltas Assim Tinha várias lojas Lojas no Disney Springs Não Disney Springs não É porque lá Se chama Downtown Disney ainda Tinha várias lojas Do Downtown Disney Que Por exemplo A Sephora Eu falo Sephora Mas tudo bem Essas lojas assim Tinha dez por cento Às vezes vinte por cento Tinha dia certo Então várias lojas parceiras Desconto na Apple Vinte por cento Na Apple Então assim Várias Várias descontinhos Assim Soltos É No Dennis também Porque lá na Califórnia A Disneyland É numa área residencial Então Tem um monte de coisa Assim Até McDonald's Assim Na beirada do parque E a gente ia no Dennis Direto Direto Aí era só mostrar O cartãozinho Aí a gente tinha desconto Tipo quinze por cento Vinte por cento Era muito Muito bom Era só chegar lá No qualquer lugar Ah Você tem desconto Pro cash membro? Ah Tenho Aí toma E esses eram assim Os descontos Que a gente tinha E a gente ganhou O cupom também Tive uma lista De cupons Pena que não está aqui Do meu lado Mas Porque eu não usei Alguns Aí tinha um cupom Ah Cinquenta por cento No restaurante Quarenta por cento Aí só podia usar Uma vez Aí cupom na loja Que a gente tem Uma loja só pra gente Só pra cash member E a gente tinha Cupom nessa loja Também As coisas já são Mais baratas Nessa loja E Tinha mais Esse cupom Da loja Por exemplo Não sei se você já ouviu Falar da Spirit Jersey Pra quem não sabe São aqueles casacos Grandes Com o nome do parque Atrás Tipo Disneyland Ou Walt Disney World Atrás E No parque É setenta dólares Por aí Eu paguei na minha Na loja Tava trinta e dois Mais Trinta por cento De desconto Caraca A diferença E eu tô com uma blusa aqui Porque não dá pra ver muito Mas enfim Ela da Disneyland Ah que linda É muito fofa Eu amo ela Eu tava namorando Ela no parque Mas ela tava Acho que uns quarenta Ou trinta dólares também E eu paguei oito Caramba É Benefícios E aí Nessa loja Você tem tipo assim Tudo o que vende Nas lojas Tipo de O sim de pelúcia Roupa Essas coisas Tem Tem várias coisas Claro que não tem O catálogo inteiro De todas as lojas Que tem no parque Mas tem Tem de tudo um pouco Tem pin Tem pelúcia Caneta Livro de autógrafo Meu livro de autógrafo Foi um dólar Ou cinquenta centavos Então assim São coisas assim Muito baratas Que você só encontra lá mesmo Ah e se você conhece Algum cast member Pra quem tá assistindo Você conhece Alguém que passou E aí vai visitar Essa pessoa Essa pessoa consegue Te levar na loja Só pra cast member Mas você só consegue Entrar lá Se você estiver Com essa pessoa Então você tem A chance de visitar E é isso Os benefícios Além de alguns Passeios Exclusivos Pra cast member Como na Califórnia Foi conhecer O apartamento Do Walt Disney Que ele tem um apartamento Tinha barra tem Porque ele ainda existe Mas o Walt Disney Infelizmente faleceu O apartamento Que é dentro do parque Da Disneyland A gente conseguiu entrar E essa visita Não é pra todo mundo E também a gente Conseguiu entrar De graça Nos estúdios Da Disney Que também É bem difícil De você conseguir ir Normalmente E aí a gente Foi só Mostrou a carteirinha Conseguiu entrar E foi muito Muito incrível Você falou que Quando você Recebe O primeiro salário Demora mais ou menos Umas duas semanas Por conta do cartão Eles abrem uma conta Pra você lá Você mesmo Abre essa conta Tipo Em qualquer banco Ou é um banco Que eles escolhem Então Vamos lá Eles falaram Pra gente abrir um banco E a gente tinha Várias opções Eles inclusive Tem um banco Parceiro Deram até uma blusa Pra gente Pra tentar Comprar a gente Mas enfim E muita gente Fechou No Wells Fargo Eu vou citar Esse banco aqui Porque eu gosto Muito dele Mas você não Precisa fechar Nenhum banco Não Eles criam Uma conta Pra você Eu de verdade Não sei Qual banco Até hoje Mas eles Te dão Um cartão Mesmo De débito Barra crédito O mesmo cartão E aí Eles te dão Um login Em certo site E lá Você vê Quanto você tem Ainda As transações Pendentes Então Como eu falei Ah Se dá pra usar Meu dinheiro Com esse cartão Não preciso fazer nada Então não vou perder Meu tempo Indo em algum banco Então eu nunca abri Nunca me deu problema Não Sempre consegui Toda quinta-feira Caía certinho Mas teve gente Isso pra quem escolheu o cartão Como eu Teve gente que escolheu o cheque Receber por cheque Aí eu acho Que tem que ter A conta no banco Mas gente Eu recomendo escolher cartão Porque o cheque Às vezes Demorava Dava algum problema Ou Vinha no correio Na Na caixinha de correio Que a gente tinha Às vezes a chave Tava com a colega de quarto Não tava com você A colega de quarto Não ia mais pra casa Naquele dia Você ficava sem dinheiro Então olha A complicação Sabe? O cartão tava ali Do meu lado Eu perdi o cartão Mas a gente Conta O cartão tava ali Do meu lado Então tá ótimo É, eu perguntei Porque Eu fiquei nessa dúvida Se tipo Se a pessoa Abrisse a conta Se ela poderia Tipo manter a conta Depois De sair da dívida Se ela tivesse Aberto no banco Entendeu? Ah, entendi É uma dúvida minha Também Mas sobre o meu cartão Eu Como eu voltei Com um dinheirinho Pra cá Pro Brasil Eu consegui Usar ainda Inclusive eu usava Pra vários Ubers da vida Até zerar Ah, e falando Sobre as pessoas Que você conheceu Por lá, né Como que foi? Assim, você tinha Um pouquinho Indicado nacionalidade Ou acabou Fazendo mais amizade Com brasileiro Como que foi? Então, de brasileiro Só tinha gente Que passou Então Eu fiquei mais próxima Só de duas pessoas Éramos 15 Mas Então Desses 15 Tinha eu E mais uma menina A Luísa Que como ela era Do Rio de Janeiro também A gente tirou visto juntas Foi pra Califórnia juntas Então A gente acabou Tendo mais contato E também Outro brasileiro Que eu fiquei muito amiga Até hoje também É o José Ele fez Work and Travel No Downtown Disney Ele lá no Orwap Sandwich Ele conseguiu uma vaga lá Aí Acabou que A gente deu atenção Pra ele E acabou A gente acabou Virando um trio Então No Brasil Foram só eles dois Mas eu falo Normalmente Com o resto do pessoal É Não tinha japonês Nem nada do tipo Como tem em Orlando Então O meu contato Foi mais com o americano Então Meus amigos Foram mais Das pessoas Que trabalhavam comigo E também Das pessoas Que estavam lá No condomínio Que às vezes Ou era Colega de quarto De outros brasileiros Que quando a gente Ia jantar Almoçar juntos A gente conhecia Ou que voltava No mesmo ônibus Junto Aí começava a conversar Ou alguma coisa assim E Muito mexicano Também Porque vários Colegas de trabalho Meus São mexicanos Que é muito fácil Você ir do México Pra Califórnia Então Era até engraçado Porque eles começavam A falar espanhol Comigo Sendo que eu não sei Espanhol Aí eu tenho que falar É português E Também Era muito legal Porque como Eu era novidade lá Porque eles nunca tinham Visto uma brasileira Na vida Eles pediam pra eu Ensinar português Aí como era Natal Perto do Natal E Ano Novo Eu tinha que Ensinar Eles ficavam Todo dia repetindo Feliz Natal E Feliz Ano Novo Todo dia E Teve um dia Que uma moça De velhinha Fiz muita amizade Com velhinha Que também Trabalhava comigo Falou assim Como é que é Cute Que é fofo Em português É eu Fofo Ou fofa Pra menina Aí a gente Chamou o cara O líder Aí ela virou Pro líder E falou assim Você é fofo Fofa Aí ele Você tá me xingando Aí começou Aí o restaurante Todo chamou Ele de fofa Aí eu só rindo Ele achando Que tava xingando Era muito legal Ah, é bacana Engraçado isso Do mexicano Que lá em Chicago Também acontecia isso Era engraçado Que às vezes assim Eu tava falando português Com algum brasileiro E aí chegava uma pessoa E começava a falar espanhol Comigo assim Com uma rapidez Que eu ficava assim Gente Tipo Essa pessoa não tá vendo Que tem a diferença Entre o espanhol E o português Pelo amor de Deus E é engraçado Porque assim Eu tenho mais dificuldade De entender o espanhol Do que de entender inglês Porque assim Eu passei muitos anos Estudando inglês Então eu acho Que é por isso Porque assim Se a pessoa falar Pausadamente o espanhol Eu vou entender Eu não falo espanhol Mas eu vou entender O que a pessoa tá falando Mas como eu passei Muitos anos Estudando inglês Tipo Se a pessoa falar inglês Pra mim é mais fácil Assim De entender O que ela tá falando E aí a pessoa E aí a pessoa começava A falar espanhol Assim Como se Metalhando E eu ficava Tipo Querido Não fala espanhol Não hablo espanhol É tipo isso Eu ficava explicando O que o pessoal falava Assim Ou quando eu falava Tipo Ah, eu sou brasileira O pessoal Ah, brasileira Fala espanhol Aí eu ficava Não, querida Fala português Pois é Aí essa pergunta É muito especial É Se você pudesse contar Tipo Uma experiência Magical moment Que você viveu Em todo esse momento Da sua viagem Tipo Só uma Se falasse assim Rebeca Conta só uma Uma história Assim Tcham Dessa viagem O que você contaria? Ai, gente Escolher só um É maldade Mas Teve uma coisa Que eu tava sentindo Dentro de mim Porque Eu nunca conseguia Ver os fogos De um ponto bom Nunca Sempre chegava depois Eu já tava aglomerado Nunca conseguia Aí eu tava no meu Último dia De parque Dia 4 de janeiro Eu ia embora No dia 5 E Aí eu falei assim Poxa, eu queria tanto assistir Num lugar bom Eu tava no parque Sozinha Na verdade Eu tava no outro parque O Califórnia E troquei de parque Mas no Califórnia Aí eu desbarrei Com a minha amiga americana A Marissa Que ela também era Ela também Trabalhava na Disney Pelo College Program E ela também Vivia lá no condomínio Desbarrei nela E ela acabou A gente ficou Passando o resto Do último dia juntas Aí Ela Como ela era custódia Que é Que faz a faxina Faxina Limpa os parques Essas coisas assim Americano pode ser A gente não Ela conhecia Todo mundo Que trabalhava Na Main Street Que é a rua principal Do Disneyland Então ela pegou Sabia que era Meu último dia Ela ia continuar Na Disney Ela conseguiu ser efetivada A estar lá até hoje Ela pegou E falou assim Para o povo Que trabalhava lá Gente Essa minha amiga Rebeca Ela é brasileira Vai para o Brasil amanhã Mas aí Para outros lugares Ela vai para o Brasil amanhã É o último dia Não sei o que Vocês não tem como Botar a gente Na lista VIP Para assistir os fogos Da área VIP Aí ela desenrolou Desenrolou Conseguiu Então a gente foi Bonitinha Sentadinha No lugar Perfeito Para assistir os fogos E aí De graça Assim Aí a gente Viu Aí foi o melhor ponto Que eu assisti os fogos Então para mim Foi um medical moment Muito especial Isso porque Eu esbarrei com uma amiga No parque E ela fez questão De fazer isso Aí foi muito fofo Então esse é É um porquê, né? Exatamente Ela por um motivo Legal Você chegou a reencontrar Já algum desses amigos Que você fez Esse ano Ainda não? Então Eu reencontrei Só Três amigas brasileiras Que foi a Luísa Porque ela mora Aqui no Rio A Chayana Que também mora Aqui no Rio E a Andressa Que é de São Paulo Ah, calma aí A Andressa Ela veio para o Rio E por isso que a gente se encontrou Mas a Luísa Lembrei de novo Eu vi a Luísa de novo Além dessa ocasião Que saíram nós quatro Saímos Porque eu acabei Quem trabalha na Califórnia Pode tentar Orlando de novo E aí a Luísa Estava lá Para ajudar A amiga dela Que ia tentar Que inclusive eu conhecia Também E eu fui lá Tentar de novo Então a Luísa Ela veio Me encontrar também Então a gente se encontrou de novo Os meus amigos da Califórnia Como eu ainda não viajei para lá Eu Eu ainda não os revi Mas pretendo Quando eu for E só teve um colega Que eu consegui rever Em Orlando Foi mó coincidência Quando eu viajei para Orlando Os parques batiam Até o Disney Springs batia A gente se esbarrava o tempo todo Foi muita coincidência Inclusive ele foi o dono Do meu outro Medical Home Que eu não contei E foi muito legal Esbarrar com ele no parque E foi isso Ah, legal E para encerrar Eu queria que você falasse Assim, algumas dicas Para quem quer tentar Ser cast member E eu até lembro Que você comentou também De alguns grupos Para entrar Então eu queria que você desse Tanto dicas Assim, da parte Tipo, como que você se preparou Para o inglês Se você já falava Inglês fluente ou não Como se preparar Para esse momento, né Acho que principalmente Dessa parte mais Da ansiedade Do desespero, né Que bate Do nervosismo E também em grupos, né Falar com outros cast members Como que a pessoa pode Encontrar nessas pessoas Tá, então vamos lá Eu gosto muito de grupo Então você está entrando Em todos os grupos do WhatsApp Tem vários Então, primeiro Para você achar esse grupo do WhatsApp Tem um grupo no Facebook Se chama Futuros Cast members Aí tem o ano lá Aí no caso Já está 2021 2022 Porque esse ano 2020 2021 não vai ter Aí lá Eles postam todas as dicas E os links Dos grupos do WhatsApp Aí entra Os grupos Tem grupo Geral Grupo geral 2 Porque o primeiro Está lotado Grupo só de inglês Que inclusive No meu ano Foi onde eu conheci Meu namorado E tem grupo Assim Só do Rio Só de São Paulo E esses grupos Servem para treinar Ou só para fazer amizade Mesmo Que é bem importante E no futuro Você vai ver dicas De quem já trabalhou Tirar dúvidas Essas coisas assim E Para a entrevista Primeiro Se você Se você é muito ansioso Ou alguma coisa assim Na época de entrevista Na época de resultado Eu acho melhor Você sair dos grupos Você só entrar depois Porque eles ficam falando O dia inteiro disso Então não vai fazer bem Para você É Aí Mas se você quiser Se preparar também Tem uma lista Em PDF Com 140 Perguntas 148 Possíveis perguntas Para a entrevista Então você pode Praticar seu inglês Dali Não decora as perguntas Porque Quando você for falar Vai parecer Que você vai ter decorado E vai ficar feio E não vai adiantar de nada Então Só fala no espelho Fala por alto Só para você Praticar seu inglês Já ter uma noção Que vai responder Tenta não ficar nervoso Eu sei que não dá É muita pressão Mas tenta respirar E ser você mesmo Se você ficar muito nervoso Você tenta explicar Eles entendem Que você está nervoso Tenta recompor Respirar E fazer de novo Isso aconteceu Isso aconteceu comigo Eu fiquei muito nervosa Na segunda entrevista Eu respirei E pedi desculpa E continuei Então deu certo Inclusive deu branco A entrevistadora falou Por que você quer fazer o programa E eu dei uma de Dori Que não me conhece Eu sou a Dori E eu fiquei Esqueci Por que você quer fazer o programa? Esqueci Então assim, gente Se eu passei Tendo dano Essa mancada Então Vocês também passam É só respirar É isso Seja você mesmo Seja flexível É a coisa mais importante Disso tudo Ser flexível Porque como A gente já falou aqui Você tem uma lista De opções para fazer É uma lista de roles E não adianta Você chegar na entrevista E falar Eu quero só trabalhar Em restaurante Só no restaurante E se vocês não botarem lá Eu não vou querer trabalhar Isso é Eliminação na hora Na hora Literalmente não Mas Eles já falam Hum, esse candidato Não é flexível Então você tem que ser flexível Porque você não escolhe Nada na Disney E eles amam Pessoas flexíveis Então se mostre flexível Por favor E eu acho que é isso Você já tinha O Beca O inglês antes Você já fazia curso Já tinha inglês Tipo fluente Ou era intermediário Como que foi? Na época Eu tinha acabado De me formar No curso de inglês Na época Na entrevista Eu ia fazer um ano Já Mas eu já vi gente Com inglês básico Passando Então o importante É entender E ser entendido Isso não quer dizer Que você tem que ser fluente Mas se você De alguma forma Se fizer entendido Está ótimo Entendeu? E você pretende Ainda fazer Ou Não? Não, depende muito Eu desisti No outro ano Porque Eu estava no oitavo período Na cara Nunca tinha estagiado Então Não dava nem Para focar em nenhum Outro intercâmbio Eu queria fazer Ao pé E travel Também eu falei Não, eu preciso focar Na minha carreira Então vai depender muito De como tiver Minha carreira Se eu vou Renovar o estágio Ou não Então Dependo mais disso Do que outra coisa Sabe? Então Você se forma quando? Na teoria Seria esse ano Mas na prática Vai ser ano que vem Mas no final? Então Eu vou tentar É No final do ano que vem Então se eu fosse tentar Seria só ano que vem Eu lembro que Quando eu fiz Eu conheci Umas pessoas Que elas tinham Provogado A faculdade Por conta Até do programa Eu lembrei disso Agora que eu estava Falando sobre isso Eu lembrei Que eu conheci Uma pessoa Não lembro Tipo Se era homem Se era mulher Não lembro É Que tipo Ele ia poder Se formar E aí ele Tipo Não quis se formar E meio que Prorrogou Jogou matéria Para outros períodos Para ele poder Tentar de novo Eu acho que ele já Tinha tentado um ano E aí tinha sido Reprovado E aí para ele Tentar de novo Ele jogou para frente Eu queria participar De novo gente Mas aí eu ia ter Que começar a faculdade De novo só para isso Tem muita gente Que adia E tem muita gente Que começa outra faculdade Para isso É Imagina Todo mundo vai Atrás do sonho Assim de algum jeito Legal Deca Muito obrigada Adorei Foi um prazer Assim que sair A gente espera que realmente Esse vídeo ajude As pessoas que querem Trabalhar na Disney A saber como que faz E qual é a experiência Que eu acho que Eu sempre Quando até eu pesquisei Para fazer Eu tinha muito aquela visão Assim De tipo Apesar de ser um lugar Mágico e tal É lógico que tem Coisas difíceis também Como você falou Tipo O trabalho tem uma parte Pesada E não vai ser Magia O dia inteiro Tem os perrengues É vida real Então é trabalho Mesmo E eu lembro até que Eu escutei você falando Sobre isso No podcast Que você gravou E eu até lembrei Que eu tinha visto Um vídeo Lá em 2012 Quando eu estava pesquisando Como que fazia E quando eu fiz O meu processo Que era um vídeo De uma menina Mostrando tipo A parte ruim Do trabalhar na Disney Não ruim Não exatamente ruim Ela gostou muito Da experiência Ela só tipo assim Quis mostrar a realidade Porque quando ela falava Sobre o trabalhar na Disney Muita gente Ficava achando Que era assim A vida dos sonhos Tipo Ah Foi tudo maravilhoso Nossa Não tinha que levantar um peso Ela trabalhava Com as fadinhas Rodando a cabeça dela E aí ela fez esse vídeo Que até na época Que eu vi a primeira vez Eu fiquei assim Um pouco chocada Que eu fiquei tipo assim Ai meu Deus Não sei mais Eu quero fazer isso Mas foi porque O vídeo Ela foi meio que Quebrando Aquela Aquela Aquele conto Não é quebrando O conto de fadas Mas assim Mostrando que Foi uma experiência Maravilhosa pra ela Mas que não necessariamente Vai ser maravilhosa Pra todo mundo E que sim É um Um intercâmbio De trabalho Então embora Ele seja muito mágico Pelo que se refere Tem as partes difíceis Do programa Que isso é lógico Mas que muitas vezes A gente acaba deixando Passar por conta De toda a empolgação E eu lembro Que ela falou Um negócio Que foi igualzinho Você falou no podcast Que você falou assim Que muitas vezes Você ganha O dinheiro da Disney Pra gastar Na própria Disney E aí ela citou Esse exemplo Como É uma coisa Que às vezes As pessoas Não enxergam Que tipo Isso sim É lógico Que é uma tacada De marketing Deles assim Forte Tipo A partir do momento Que ele dá Os descontos E tudo mais Eles estão lógico Influenciando De uma certa forma Que vocês comprem lá Mas não necessariamente Que isso seja Uma tacada de marketing Pro lado ruim Porque já são coisas Que vocês querem comprar Tipo assim Exato Você comprou a blusa Por oito dólares Tipo assim Já era uma blusa Que você queria comprar Mas que você não ia Gastar os quarenta dólares Pra comprar Então a partir do momento Que eles também Flexibilizam isso Eles ganham Mas você ganha também Então Ela tipo Encerrou Eu não lembro Qual era o nome dela Que eu fui em 2012 Faz muito tempo Mas eu lembro Que ela falava Sobre isso Que tipo A partir do Era muito Uma forma De tipo Ajudar eles Com a força do trabalho Com Aquela diversidade De pessoas Que eles gostam De ter Várias nacionalidades Com várias línguas Diferentes Ao mesmo tempo Que pra pessoa Também é muito rico Eu passei esses seis meses Em Chicago Eu ainda não fui pra Disney Se Deus quiser No que tem Mas Eu vejo muito isso Tipo Eu vejo que eu era Uma outra Juliana Antes de ir pra lá E que hoje Eu sou tipo Uma nova pessoa Porque você cresce muito Acho que independente Da quantidade de tempo Que você fica Você tem convívio Com outras nacionalidades Você cresce Porque tipo Você não tá Na sua zona de conforto Né? Uhum Aqui você sabe Onde que você vai Pra tirar a identidade Onde que você vai Pra fazer o CPF Você fala com maior facilidade Porque é a sua língua Né? Eu lembro que Nos primeiros dias Assim Tipo de Chicago E no mercado Pra mim Era um fardo Porque marcas diferentes Porque é louco Assim Você tipo É como se você estivesse Começando a viver Naquele momento Porque aqui você já está acostumado Né? Ah, Nestlé é bom Não sei o que é bom Nescau é melhor que Toli Toli é melhor que Nescau Não sei o que Você tem todas aquelas opções E aí você chega no mercado Que tipo Você não conhece nada Exatamente Você fica Que marca é essa? Qual é a melhor? Que nem de manteiga também Eu tive que sair pedindo Pra um monte de gente Que já tinha morado lá Qual é a melhor marca de manteiga? Manteiga não Margarina Qual é a melhor marca de margarina? Que não sei o que Eu não gosto muito Até eles responderem Acertar É um crescimento Então Pra encerrar o vídeo Né? A gente espera que todo mundo tenha gostado Se tiver também qualquer dúvida Né? Pode deixar nos comentários Se eu não souber responder Eu vou pedir pra Beca Ajudar e responder E resume aí Em uma palavra Pra encerrar o vídeo A sua experiência Maravilhosa Que bom Graças a Deus Beca Obrigada Por ter aceitado Esse convite Em breve De repente A gente volta Com mais Com mais vídeos Falando sobre Eba Vou ficar muito feita Beijo Tchau gente Tchau 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 Obrigado.